Fala galera do meu canal, estou aqui pra... Hoje já vou avisando, tá? Resenha das mansões, quartinha das mansões, melhor dizendo. A galera já tá aqui, tem uma piscina rolando, tem... Ó, vem cá pra você ver, já tem um pessoal chegando aqui também, ó. Já tem um pessoal chegando aqui, e esse veio de jet. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem de jet, esqui? Olha, o trânsito hoje tava foda, velho. Tive que vir de jet. Ó, pra quem não sabe, esse é o idealizador dessa resenha. Qual que é a promessa? A noite, tainha, vinho e muito sexo. Hoje a galera veio pra se esbaldar, uma piscininha. Piscininha, amor, piscininha, amor. Pois é, se inscreva no canal, ativa o sininho e acompanha aqui no Instagram. Esse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. No mais, eu vou pra lá e já sabe, né? No caminho eu te explico. Por minhas andanças, olha quem que eu encontrei aqui. Quem lembra desse cara? Coloca um pedacinho aí. Parado no bailão. Hoje, essa música faz descer até o chão, as meninas. Como é que é o negócio? Faz. Esse cara fica louco, né? Fica, eu não fico não. Não, por que não? Porque eu sou viado. Aí vocês viram o antes de ele entrar pro Leblon. Como que foi lá? Explica pra gente como é que foi lá os bastidores. Oh, eu nem cheguei a entrar. Peraí, o que aconteceu? Eu fui pra outro rolê. Você falou aquele dia, você explicou qual é o seu perfil de homem. Você gosta de homem, né? É. Mudou de alguma coisa de lá pra cá? Não. Deixa de ser besta, nada vai mudar. Você vai sentar na minha cabeça. Você tá ligando nela? Na namorada, pô. Ah, é só namorada? É, pô. Você vem arrastado, não é? Vem companhia. Não, vem companhia. Sabe que ela já apareceu aqui no canal, né? Já. E você sabe onde que ela tava? Não. Segundo, segundo, galera, ele é o maior conhecedor de pé de BH, que sabe do mundo. Só pro pessoal entender lá, namora os pés das, como é que é? É, tem que envolver com os pezinhos, né? Você gosta de pé? Eu gosto de pé, é um fetiche, né? Não importa se é de homem ou se é de mulher? Não, é só de mulher, né, pô. É, não, é só pra saber, porque pé é pé, ué. Não, não é pé, pé, não. Pé é tudo igual? Mulher, lógico que não. Pé é tudo igual, ué. Não, pé é de mulher. O negócio é o pé, então? Pesando, mano. O pé? O negócio é o pé? O negócio é o pezinho. Aí beija o pé. Também. Lambe os dedos. Não, isso aí é... É meio chayna, né? Não dá. Se não tiver pezinho de princesa, não dá, não. Você não é o treinador do Grêmio, não? Nada a ver. Não, não, não. Renato Gaúcho, sua história não existe, não? Não existe, nada a ver. Falaram ali que você é Renato Gaúcho, não tem nada a ver? Nada a ver, nada a ver. É que é isso, saudade? É. É o mito. Gaúcho não, aqui é Minas Gerais para o mundo. Mas por que mito? Porque a gente vai fazer coisa mitológica e mitos são eternos. Tipo o Michael Jackson. Bem louco. Empolgante. Minha mulher está em casa, galera. Eu não estou aqui. Negunei, 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 negunei. Então, calma, sabe quem é esse cara aqui? Esse é o verdadeiro Gustavo Lima de BH. Nada a ver, né? É a segunda geração, né? Vamos esperar a próxima, né? Na verdade, terceira geração, viu, gente? Aqui negunei, Gustavo Lima. É isso mesmo. Gustavo Lima e aqui o Joseph. O Joseph, fazê-lo. Isso aqui eu falava pra você, daquele Chips Aritano, é o mais famoso que tem. Você é daquele Chips Aritano? É, não pode falar pra lá, não pode falar com o Pino. Pode falar com o Pino. É um prazer quase sexual estar aqui com vocês, aqui, porque é top demais o canal desse menino. É, ô, mamãe, tô na TV, tô no YouTube. Como se destacar uma resenha perante as meninas? Ah, vai ter um monte de água, uma boa conversa. Chegar, chegar aí. Então, a fórmula do sucesso, numa cantada, se tudo se resumisse numa cantada, qual seria? Ah, uma boa conversa. Não, tá, uma boa cantada. Eu quero saber qual que é a cantada de hoje, qual que você vai passar hoje aí? Qual que eu vou passar? É, aquela cantada que não falha. Ah, shhh. Ih, rapaz. Pô, cara. Tá solteira há quanto tempo? Há uns, um ano. Aí, então dá pra ver por que que não tá pegando ninguém. Ah, tá, 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 tá. Aê, pode chamar o bicho. Vamos fazer uma coletiva aqui de imprensa. É Matuê, Matuê? Não, Matuê não. É MCADM. Ah, não. Tá vendo? Já tem já uma música aí autoral. Tem tudo. Faz um pedacinho aí, pô. Um pedacinho aí. Hora de envelopar do verde. Envelope tá passando. É pra continuar? Não, 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 não. O que é que você veio fazer aqui nesse ambiente hoje? Conhecer várias mulheres. Ai, isso. Tá bom. E agora me fala, depois daqui vai trabalhar? Não vai. Essa pauta não vai. Não vai trabalhar. Só depois de meio dia. Depois de meio dia a gente trabalha. Isso é tudo, pê, 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 pessoal.